Música Comunidade lamenta o decisão do governo de estraga a sida e a plantação O governo levou-se a autoridade do município de Lili Atero-Raimamo, antes de governo só se comunidade O mercado refere-se para a Cotuc A tobele acumula o vendedor sida Durante o ano, se continuou a faça a sida e a estrada pública A nesta campão barro, elemloi, faturada no bairro-pite Tuir plano fulanguém, fatin refere-se a rua Ujaona Onde facilita negociante a obra lancir a NB O governo ha saiu-se a imutem Tamba to agora balão se da o que é tan fatin O governo, liu-se, sr. secretário-estado da economia Serviço muito, sr. ministro da obra pública O NB organiza, fatin a B1, governo só se torna Dia 2014 O NB organiza, sexta-feira, obras públicas e Hala escavação, maquina, atero, o que é rai, né? Hala teto e todo o rio em ploro, né? Hala máquina que lhe quer Hala teto e todo o rio em ploro, né? Hala teto e todo o rio em ploro, né? Hala teto e todo o rio em ploro, né? Hala teto e todo o rio em ploro, né? Hala teto e todo o rio em ploro, né? Hala teto e todo o rio em ploro, né? Hala teto e todo o rio em ploro, né? Hala teto e todo o rio em ploro, né? Hala teto e todo o rio em ploro, né? Hala teto e todo o rio em ploro, né? Hala teto e todo o rio em ploro, né? Hala teto e todo o rio em ploro, né? O que é isso? 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 O que é isso?